Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração, Senhor, em favor de todo o Teu povo, meu Pai, em favor daqueles que mais precisam, meu Deus, pessoas que têm vivido do lado avesso da vida, meu Pai, pessoas que já não têm mais esperança, pensando em tirar a própria vida, meu Pai, porque a depressão, meu Deus, tomou conta dela, ou tomou conta, meu Pai, de algum familiar, eu não sei, meu Deus, qual é a angústia que essa pessoa vive, mas nós sabemos, meu Deus, que muitos são aqueles que têm vivido dias difíceis, dias, meu Pai, insuportáveis, meu Deus, porque, meu Pai, a humanidade tem sido assolada, meu Deus, por tantos males, mas há aqueles, meu Deus, que creem no Senhor, que buscam no Senhor, aqueles, meu Pai, que não têm mais ninguém, mas sabem que o Senhor existe, que o Senhor pode ainda estender a mão para ela, meu Deus, e arrancar ela deste sofrimento, deste fundo de poço, deste lamaçal, meu Pai, então entra agora, meu Pai, nesta casa, se tem alguém, meu Deus, desenganado, enfermo, meu Pai, debilitado, que o Teu poder penetre agora, do alto da cabeça à planta dos pés, se penetra no sangue, nos ossos, na carne, e arranca, meu Pai, essa bactéria, arranca esta doença, meu Pai, arranca este espírito maligno, meu Pai, que vem, meu Deus, destruindo essa pessoa. Ó poderoso de Israel, faz cessar, meu Pai, as contendas, faz cessar agora, meu Pai, a angústia desta pessoa, porque nós não pedimos ao Senhor uma mudança, não, meu Pai, nós pedimos uma transformação por completo, meu Pai, para que esta pessoa possa, meu Deus, ter forças para Te buscar, forças, meu Pai, para encontrar face a face, meu Senhor, porque o Senhor é a resposta, meu Pai, para os problemas que ela vive, o Senhor é a resposta, meu Pai, para todos aqueles, meu Deus, que clamam por socorro. Então, venha, ó poderoso de Israel, e desce com a Tua mão forte agora, sobre esta vida, meu Pai, sobre esta casa, sobre este lar, meu Deus, que está em ruínas, este casamento, meu Deus, entra com o Teu poder e a Tua providência agora, para livrar esta criatura e fazer dela mais que vencedora, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nós recorremos, meu Pai, não é a ninguém, não é ao Deus de pau, de metal, não, mas ao Deus vivo, que reina hoje, amanhã e para todos sempre, meu Pai, consagre esta água, meu Senhor, que ela seja o ponto de contato, o elemento santo, para entrar nesta vida agora, meu Pai, pela fé, e curar, e livrar, meu Pai, e libertar, sim, liberta, meu Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, porque aonde há o Teu Espírito, a liberdade, então, entra nesta casa agora, e consagra, meu Pai, a cada uma destas pessoas, através deste copo d'água, desta água, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Olha, toma posse aí agora, beba desta água, beba com fé, e você vai receber o Espírito Santo, entrando em você, e te libertando, te curando, te livrando, beba da água. Graças a Deus, olha, seja livre, Deus é contigo, Deus abençoe a todos, e até a próxima.